Estamos de volta com o Notícias da Boa e, como eu disse para vocês, na volta do bloco, a gente falaria sobre esse caso que comoveu o Piauí, o Brasil também, a imagem de novo na tela, que é o momento de uma festinha com bolo cenográfico, aliás, tudo cenográfico até os presentes dos convidados da festinha. Isso aconteceu em Barras, numa localidade chamada Invasão. Aí a gente vê um close melhor do bolo. Esse bolo é um bolo fake, um bolo cenográfico, todo feito de areia. E a ideia foi da Dariele, essa adolescente que aparece aí com as crianças. As crianças são convidadas, todos moram nessa invasão, que é, como diz o próprio nome, uma ocupação de terra. Aí tem algumas imagens do local, as dificuldades dessa família que vive aí nessa área. A gente vai mostrar toda essa história agora para vocês, esse alucineio. E, aos poucos, a gente vai mostrando os personagens dessa história que a TV Meio Norte contou na última sexta-feira. E vai contar para vocês em detalhes agora. Porque nós tivemos essas imagens, são as imagens do bolo de areia, toda a questão envolvendo essa história do Maxwell. E tivemos, na sexta-feira, uma iniciativa de um projeto formado por jovens lá de Barras, o projeto Mundo Colorido Piauí. A Amanda, inclusive, ela está já posicionada para a gente conversar com ela. Amanda, queria colocar a Amanda na tela, por favor, para dar um bom dia para ela. Amanda, que é assistente social. E foi um pouco também responsável por tudo isso, porque foi a Amanda que viu inicialmente as fotos, foi até o local, publicou, e aí a internet se encarregou de fazer o resto. Amanda, te convido para a gente ver agora a reportagem do bolo da festa que vocês organizaram. A gente vê também, é uma festa que procurou respeitar o ambiente. Lá não se levou nada exagerado. havia toda uma composição com o ambiente. A diferença, né, Amanda, como a gente vai ver agora na matéria, é que, depois do parabéns, eles puderam comer o bolo. Não era um bolo de areia. É verdade. Era um bolo de chocolate. A gente vai conversar com a Amanda, mas antes vamos ver a matéria. Mãe solo de três filhos, Lucineide, vive de superar dificuldades. Basta ver a solução para a falta de um banheiro na casa, construída em área de ocupação, na cidade de Barras. Aqui, o cercado que ela improvisou é a varanda, o ambiente arejado que o filho com asma precisa. Um pedaço de tecido, papelão, a capa do banco de um carro abandonado. Nada escapa da criatividade da dona de casa. A única renda é o Bolsa Família. O dinheiro, ela usa para alimentos básicos e medicamentos. Por isso, os dois anos de Maxwell não teriam comemoração. Mas uma vizinha adolescente teve uma ideia. Montar uma mesa de festa cenográfica. O bolo, os docinhos e até os cupcakes foram feitos de areia. Já que a mãe dele não tem condição, aí eu fui, chamei os meninos para me ajudar aqui. Aí eu fiz o bolo, ver um sorriso dele. Aí eu peguei uma forma que tinha ali, aí eu botei areia e fiz para ele. Ele nem imaginava que era para ele. Aí eu botei ele aqui, ele ficou um sorriso bem alegre mesmo, pulando. Alegre. Aí eu fazia, todo mundo gostava, porque achava bonito, não tem? Aí eu fazia tipo recheio por dentro, fazia que era de chocolate, aí fazia que era de leite, areia branca, não tem? A repercussão do vídeo gerou uma onda de solidariedade, quando a assistente social publicou as fotos na rede social. Foi uma doação. Hoje de manhã, corri atrás desse bolo, que a pessoa disse assim, eu quero doar o bolo. Corri, consegui o bolo e tá aqui, estamos aqui fazendo um bolo de verdade. E na mesma simplicidade que ele teve o bolo de areia, que foi cheio de amor. E hoje, Suel e os amiguinhos, enfim, puderam comer o bolo no final do Parabéns Pra Você. Para o primeiro pedaço, o aniversariante escolheu a Dariele, sim, ela mesma, a confeiteira, que iniciou essa corrente do bem. E quando pergunto se ele gostou do chocolate, ele responde com um sorriso do tamanho de todos os sonhos. Gosto de que? Gostou? Tu gostou do bolo? Ah, bolo de que? Do outro. Bom, vamos falar com a Amanda agora. Eu queria que o Alisson usasse aquelas imagens, Alisson, que a gente combinou, tá? Durante a entrevista também. Bom, Amanda, vamos falar. O que é, de fato, o projeto, como é que você chegou até a invasão com esse seu projeto? Assim, o projeto, para a gente, é algo que ajuda a transformar vidas, melhorar um pouco a situação das pessoas, né? Que tem, que vivem situações difíceis. Porque a gente, hoje em dia, se coloca no lugar dessas pessoas e a gente dá um pouco de melhoria para eles. É o mais importante. A gente pode ter pouca, não pode ter dinheiro, mas a gente tem a força de vontade de lutar por eles. E é isso a função do projeto. A gente tinha, na matéria inicial, mostrando um pouco a casa da família, e aí a gente vê, porque esse é o momento que ela foi banhar o Maxwell, porque a casa dela não tem nem banheiro. E todas as moradias ali são muito pobres, né, Amanda? A gente vê que são famílias que vivem numa situação extremamente difícil, e eu percebi também muitas mães, né, muitas mulheres sozinhas. Isso. É uma situação bem mesmo, é triste de se ver, é a realidade que está ao nosso redor. E a gente tenta mostrar para as pessoas que não têm tempo de estar fazendo esse levantamento, de estar indo aos locais. Porque, às vezes, as pessoas não tiram um final de semana para conhecer a realidade. Então, o nosso intuito é esse, é colocar na internet, que é um mundo que pode ajudar, de alguma forma, levar para fora a história dessas pessoas. Entendi. E você estava me falando, ainda na sexta-feira, o quanto você estava impactada e surpresa com a repercussão. Até onde essa história chegou, né, Amanda? Isso, até onde essa história chegou. Até hoje mesmo, nós estamos esperando gente do Maranhão, que é dono de empresa. Que o dono dessa empresa viu em Curitiba o vídeo e falou assim, Olha, vocês que estão perto, vocês vão até Barras, vão fazer uma festa para o Suel. Nós estamos esperando toda essa equipe dessa empresa para fazer. Ou seja, é gente do Brasil, do mundo inteiro, que se sensibilizou, que viu essa história de amor. Porque foi amor, porque o que a menina fez, ela fez de todo o coração. E quando faz de todo o coração, gera isso. Gera um impacto na sociedade. Uma das coisas que eu mais gostei nesse dia que vocês levaram o bolo, foi o fato que vocês, como você mesma disse, é tudo muito simples, nada que fosse fora da realidade da família. Eu acho que isso faz toda a diferença. Nem todo mundo compreende. Nem todo mundo compreende. Mas eu vejo que foi a melhor maneira de dizer, olha, está ao alcance. É possível um bolo de verdade. Porque a gente vê também que essa não é uma família que passa fome. Essa é uma família que tem dificuldades e que a mãe, quando eu entrei na casa da mãe, eu tive a certeza disso, A mãe compreende que ela recebe ali o Bolsa Família e aquele dinheiro é para alimentar os filhos, comprar os medicamentos do Suel, que sofre de asma. A gente sabe que é uma doença crônica, é uma doença que tem um tratamento. Mas não é possível para eles alguns luxos que para nós fazem parte do nosso dia a dia como um bolo. Um bolo de aniversário. Isso não é possível para eles. Mas o sonho é possível. É verdade. E a gente procura sempre deixar da forma deles, porque a simplicidade é tudo, né? É verdade. Você tem toda a razão. Você tinha me falado que tinha recebido mensagem até dos Estados Unidos, né? Sim, sim. Ontem também nós recebemos mensagem de outra pessoa que mora no exterior, pediu fotos da casa do Suel. E eu creio que mais coisas boas virão para a vida dele. Eu vi também que a policiais militares... E a gente vai compartilhar em breve, né? Pois é, policiais militares foram até a invasão ontem, levaram cestas básicas, que também é importante e lógico, porque afinal de contas é alimento que vai ficar para essa família, né? Sim, eles disseram que vão voltar também para trazer material escolar para a Dariele, que é a menina que fez o bolo. Ah, que bacana. Outras pessoas de outros grupos também disseram que vão ajudar mais um pouco a Dariele. Teve um rapaz que disse que vai dar um notebook para ela, para os estudos dela. Ou seja, tudo isso vai ajudar. É, porque uma das coisas que muito me comoveu lá foi como eles usam a imaginação. A gente vê que crianças hoje que têm algum certo poder aquisitivo, a imaginação delas não é que elas não usem, é que elas não precisam usar. Porque elas sonham com uma coisa e já têm. E aí eu vi um... Eu não sei, Alice, se eu te mandei, eu acho que não te mandei essa imagem. Eu vi um teclado abandonado, mas eu acho que se você pegar lá no meu Instagram, na transmissão ao vivo que eu fiz, no meu Instagram tem o teclado, é um teclado e um monitor que foi abandonado, porque tudo lá é muito reaproveitado, né? Eu vi a cadeira que foi reaproveitada com um banco, coberta com um banco de um carro, abandonado também, com a capa do banco do carro e esse teclado que não funciona, obviamente, o monitor largado, para eles é uma forma de brincadeira. Então, é um mundo onde o sonho é possível. E eu entendo que esse sonho só é possível por causa da Lucineide, porque a Lucineide é essa pessoa, quando você entra na casa dela, que você vê como ela pega um papelão e transforma aquilo numa mesa ou improvisa um guarda-roupa para as crianças, a gente vê que é uma mãe que ela não usa para ela, ou que ela não internaliza a dificuldade como um mundo preto e branco. Eu acho que cai tão bem aí esse nome do grupo de vocês, o Mundo Colorido, porque eu acho que tem tudo a ver, o grupo de vocês, com a Lucineide, com toda essa história, Amanda. Aí eu queria que você contasse para mim como é que é esse grupo, né? Vocês são jovens, eu percebi a maioria de vocês. Como é que vocês começaram? Qual é a proposta de vocês? A gente começou a estar com sete anos, vai fazer oito, e a gente realiza ações, realizamos sonhos, ações diversas. A gente leva o alimento até as famílias, colocado dentro das quentinhas dos vasilhames, tudo pronto, preparado. É comida que como se a gente fosse comer, comida boa, bem caprichada. A gente também realiza sonhos, tipo, eu tenho um sonho de conhecer um jogador. A gente vai, luta, corre atrás, para tentar ajudar a conseguir conquistar esse sonho. Já conquistamos dois sonhos, conseguimos levar dois cadeirantes até o Rio de Janeiro para conhecer o Gabigol. Ele abriu as portas da história dessas crianças e conheceu pessoalmente. Já levamos crianças com necessidades especiais para a praia pela primeira vez. Ou seja, dentre muitas outras coisas, o que a gente procura colorir, mudar um pouco a situação. A gente não pode, mas a gente tenta mobilizar a internet. Com tudo isso. O nosso foco principal é esse. Fazer um mundo melhor. Você é assistente social, mas você também está se formando em pedagogia, não é isso? Isso. E você trabalha num hospital de barras. Isso. Trabalho num hospital de barras. E ainda encontra... Passa o mil e uma coisa, né? Então, ainda encontra tempo para fazer esse tipo de ação. Eu quero lhe dar os parabéns. Eu acho que a gente precisa muito de iniciativas cidadãs como essa que você fez. Você e seu grupo. Porque só precisa começar, né? Eu acho que, como você disse, puxa um... Puxa... Só foi publicar as fotos e aí o restante a gente viu depois. Muito obrigada. Mandei a gente aqui atualizado, atualizada sobre o que está acontecendo aí com o SUEL, mas também sobre as ações de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Tá bom, querido. Um abraço. 7 horas e 52 minutos. A gente...